Tá, tá, tá na porta. Eu posso dar um oi, né? Dá um oi agora. Tá. Não está exigendo. Vai! Olá, pessoal! Nossa, que coisa antiga! É, tudo bem com vocês? Porque eu tô lembrando, deve estar gravando o desafio da Blake. Hoje eu estou aqui com a Laura, e a gente veio gravar alguns vídeos. E se vocês nunca viram Laura no canal, vou deixar os cards aí do que ela já participou de alguns vídeos. E eu vou deixar pra vocês assistirem. Antes de começar o vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like e se inscreve aqui no canal, e hoje a gente vai trolar a nossa amiga. Vocês conhecem muito bem ela, que é a Giovanna. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje eu estou aqui com a Giovanna. A Gi, a minha amigona. Se você nunca viu a Giovanna no canal, também vou deixar os cards. Ela já gravou alguns vídeos comigo, de vlog também. Como que a gente vai trolar? Quanta história do começo. Então, a Giovanna, ela vai viajar pra praia e ela chamou eu, a Sofia, que é uma amiga nossa, e a Laura. Só que, mesmo se a gente não vai, eu não sei, a gente vai fingir que a gente vai viajar juntas, sem ela, porque a gente está combinando de pôr piercing, e a gente vai fingir que a gente vai viajar pra colocar piercing. E no dia que ela chamou a gente, e não avisou nada pra ela, só que agora vai ter que falar, porque ela falou isso, e aí eu acho que ela vai ficar muito brava, porque ela é muito ciumenta, muito! Ela é chata! Ela é muito ciumenta, e ela vai ficar chata, quietíssima. Então, a Laura que vai ligar, eu vou ficar em silêncio, só vou ficar aqui. Então, é isso, e vamos lá! Bora! Eu já perguntei pra ela se eu posso ligar, ela falou que pode. A gente vai falar que a gente vai viajar com a Julia também, que é outra amiga que vai fazer o piercing. pra ela ficar mais brava ainda, porque ela veio com uma história assim, nossa, já me deu conta a Julia, né? Porque eu coloquei a foto da gente no aniversário dela, e ela já ficou muito brava. Então, é isso. Eu vou ficar um pouquinho pro lado, eu tô aparecendo? Oi, amor! Oi! Oi, amor! Oi! Peraí! Foi engraçado ela, oi, amor! Ela tem que ir muito rápido! O que que eu tava? Eu tava rindo do quê? Quando você tava conversando com o Vitor... Oi, Vitor! Oi, Vitor! Vem! Desculpa aí, eu tava falando com o Vitor, ele falou um negócio, comecei a rir. Mas, enfim, você tá em casa? Tô! Então, você chamou a gente pra ir lá, né? Só que eu não sei se a Anny te falou, mas lembra que a gente tava combinando, tipo, o piercing? É. Aí, teria que ser lá em outro estado, porque é onde a Anny conhece o cara confiável. Acho que é lá em Minas. Mas, não lembro. E aí, a gente tava combinando o dia lá, fazer junto, né? Eu, ela e a Júlia. E aí... O quê? Mas a gente tá combinando já faz tempo. Oi? Mas é que a gente já combinou com o cara lá, entendeu? E aí, vem do dia que você chamou a gente. E aí, como é longe, a gente vai passar uma semana lá. Entendeu? É... Aí a gente tinha combinado já, tudo. E aí, como você não respondeu, a gente nem colocou você lá no grupo. A gente vai passear lá uns lugares e aí nem dá pra voltar pra ir pra praia. Só que... Assim, por mim, eu iria pra praia. Só que tem que ver com a Anny, porque é ela que conhece o cara do piercing, entendeu? Ah, tá bom. Eu vou tentar falar com ela e ele tá respondendo. Beleza, você me avisa qualquer coisa. É porque eu acho que a gente vai dia 15 também. Porque eu acho que ela combinou com o cara lá dia 17, que é terça, não é? Não, então, liga aí pra Anny e me fala o que ela fala. Que eu não tô conseguindo falar com ela agora. Tá bom, hein? Um beijo. Ah, vai lavar, né? Não. Gente, então agora eu acho que a Giovana vai me chamar e quando ela me chamar aqui, eu vou ligar pra ela e vou falar isso. Porque ontem eu falei assim, e aí, decidiu o negócio do piercing? Ela falou assim, não, a minha mãe falou que eu não posso porque é uma coisa que eu não quero muito e eu ia fazer só pro modinha. E aí eu falei, eu falei assim, tá bom, eu tirei ela do grupo. Você tirou? Tirei. Ela não vai fazer piercing porque ela vai ficar no grupo. E aí eu não falei mais nada. Eu vou falar isso agora. Eu vou falar alguma coisa no grupo. Falei assim, eu falei com a minha mãe e acho que não vou fazer mesmo. Porque no dia eu tenho compromisso, eu vou falar isso, eu vou ficar lembrando. E aí aqui, ó, acho que não vai dar mesmo porque no dia eu tenho compromisso. Tô esperando ela me responder porque ela não tá me chamando. Como é aqui? Como assim? Eu mostro ele pra eles? Me chamando? Com a E. Com a E. Eu falei assim pra ele. Eu não tô entendendo. Eu falei assim pra ele. Como assim? Me chamando porque eu não tô entendendo. Peraí que eu não tô ouvindo nada. Ó. Oi Gi, tá me ouvindo? Oi. Tá me ouvindo? 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 Então... Ah, onde está? Eu tô no meu quarto. Tá me ouvindo? Desculpa, mas não dá pra eu sair daqui agora não. Tô arrumando minhas coisas. O que foi? O que você vai ter lá no dia? Você vai no meu quarto? Então... É do grupo do piercing, né? Então, eu tinha combinado um negócio com as meninas lá e também no dia. Então não vai dar pra eu ir. Aí eles são? É só? Não. Vários dias. Tipo, que dia que você vai? Depois do dia quinto. Depois do dia quinto? Então, porque a gente tava combinando assim. Lembra que eu te falei que eu conheço um cara que faz piercing em Minas Gerais? Então... A minha mãe falou que achava que era melhor fazer lá porque ela confiava e tal. Aí a gente combinou de viajar no dia 15. E como a gente vai pra Minas Gerais, a gente ia passear lá e ficar lá. Tipo, uma viagem mesmo. Eu, a Julia e a Laura. A Sofia não sei porque ela não falou nada. Mas a gente vai viajar nesse dia, entendeu? Eu já marquei com o cara. Eu marquei dia 17. Eu não sei se dá pra mudar, mas eu acho que se mudar vai ser na mesma semana. A gente vai no mesmo dia e volta no mesmo dia. Tá bom então. Tá bom? Beijo. Um trequinho! Que dó! Nossa, cuidado! Você me cobrava? Não. Privato. Privato? Privato. Dia, a Annie falou que você foi grossa. Não, calma a cabecinha. Deu com o passo dela? Espera! Falei. O que ela disse? Falei. Tá gritando agora. Acho que não dá pra mudar mesmo. Não tá brava, né? Você não tá brava, né? Você não tá brava, né? Fala assim, eu até te chamaria. Mas como a Julia falou que vai, não tem mais lugar. Pô, você não ficou brava não, né? Por causa disso. Não. Eu acho que ela não. Não tem certeza. Ela não visualizou ainda. E não me responde também. E não... Ouviu. Quê? Tchau. Eu acho que ela tá brava. Agora eu não sei se a gente pode fazer uma coisa pra atiçar. Ela respondeu assim, não. Que você não tá brava. E a mãe? Então... A Giovana... Ela saiu, mas não entra mais. Saiu. Não tá mais respondendo. E ela tá bem brava. A gente ligou. Falou que ia ir na praia. Ela já ficou brava. Que não ia. Aí agora a gente falou que vai no shopping com a Julia. E a gente marcou no dia da festa da Laura. Só que não chamou ela porque esqueceu. E ela já tava na festa. É. Aí ela falou assim... Não, tudo bem. E desligou na cara. Falei. Ela falou assim... Ah, mas você tá ligando pra ela? Festa mesmo? Aí ela desligou na cara da Laura. E eu mandei uma mensagem assim, gente. Eu falei... Você tá brava? Ela não. Aí eu falei assim... Ela tá brava sim. E ela viu e não respondeu. Vou postar uma foto agora com elas. Ela voltou pra você. Aí eu vou postar a foto com as meninas. Vou escrever minhas meninas. Meus amores. Meus amores. Ela não foi no aniversário da Laura. E a gente tirou uma foto com a Julia. E ela é muito se argumenta. Então o quarteto era eu, a Sofia, a Laura e a Giovanna. Aí a gente fingiu que trocou ela pela Julia. Que é uma outra amiga nossa. E aí eu vou postar essa foto. E vou falar... Vou fingir. Vou escrever meus amores, minhas meninas. E caso você não me segue no Instagram, eu tenho dois. Um é o AniSanjizandeline e o outro é o AniSanjiz. Eu coloquei a foto, tá gente? Porque ela tá brava. Só que ela não tá mais falando com a gente. Então eu postei essa foto que vão ficar mais brava ainda. E aí, eu vou ficar cara. E aí?